Bom, agora mudando de assunto, você está precisando fazer ou consertar sua carretinha de transportes? Entre em contato com a Carretinhas e Cia, eles têm a solução. Carretinhas e Cia, especializada em fabricação, vendas e serviços em carretinhas para jet ski, fazendinha, embarcações e transporte de animais, peças e serviços especializados de soldagem, pintura, manutenção, adaptação, instalação de engates e documentação. Carretinhas e Cia, garantia e segurança em tudo o que faz. Avenida Radial A, 1246, WhatsApp, 719-9256-6581. Muito bom, no próximo bloco a gente vai falar sobre segurança na...